Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Segunda-feira, dia de colocarmos movimento nesse corpo. Por quê? Porque quem movimenta o corpo movimenta a vida, meu bem, é claro. Então por isso que a gente faz as nossas aulas ao vivo aqui. Pra colocar mais movimento na rotina de quem está em casa e talvez tenha uma rotina bastante atarefada, assim como a minha. Que vai equilibrando, trabalho, casa, mas não perde a oportunidade de colocar o corpo em movimento. Nessa aula de hoje vamos fazer muitos exercícios. Uma aula um pouco mais intensa, serão apenas 5 minutos, mas que você vai sentir que vai queimar altas calorias. Gente, quem não se inscreveu pra Semana Meta Clara ainda, se inscreve. As inscrições estão abertas e as inscrições estão a mil por hora. Hoje estamos liberando nosso quarto bônus. Uma super aula de detox de emoções. Eu sempre falo que esse realmente é o detox que mais funciona. Então as pessoas que já estão inscritas na Semana Meta Clara já receberam hoje pela manhã o e-mail com essa aula. Se você não abriu o seu e-mail ainda, depois você abre. Verifica no spam ou no lixo eletrônico que às vezes ele pode ter ido parar onde não devia. Mas as aulas já foram enviadas pra vocês por e-mail. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve então no link que está aqui na descrição desse vídeo. Esse evento, ele é 100% online e 100% gratuito. Então todo mundo pode participar, não importa de que lugar você esteja me assistindo. Certo? Mais um aviso super importante, gente. Acompanhe o canal do YouTube. Lá no canal do YouTube está tendo vídeos somente do canal, específicos pro canal do YouTube. Todas as terças e quintas entra conteúdo específico do canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve, deixa sua mensagem, assiste os conteúdos que estão super legais. Hoje, rola sorteio da garrafinha da Metaclara, sim senhoritas, no final da nossa live. O sorteio que está rolando dessa garrafinha é da nossa aula, é do nosso bate-papo com sucão de sexta-feira. Então quem compartilhou, escreveu, sou Metaclareira lá na nossa live de sexta, está participando do sorteio de hoje. Hoje, segunda, se batermos a nossa meta, rola sorteio também. Então galera que já está por aqui, compartilhe essa live, escreve aqui embaixo, igual a Orly já fez e compartilhou em modo público, pra que a gente possa estar vendo depois e verificando se vocês compartilharam. Então escreve sua Metaclareira, compartilhe em modo público, pra participar do sorteio da live de hoje. Hoje, precisamos bater meta, o número continua o mesmo, 120 pessoas e aí sim a gente garante o sorteio de hoje. Então quem não compartilhou ainda, compartilha essa live galera. Bom dia pra quem já está por aqui, vai me contando de onde vocês estão me assistindo. Estou falando de Joinville e hoje o dia está simplesmente maravilhoso por aqui. Gente, até abri a minha sacada pra vocês aproveitarem o visual também. Bom dia, Keila Beatriz, bom dia. Bom dia, Aline, Elaine, Elita, bom dia, Luciene, Elidiane, Flor, bom dia, Rogélia, Dani, bom dia, Raquel, Samira, bom dia. Ó, a Dani já colocou ali só a Metaclareira, isso aí gente, garante a participação do sorteio. Bom dia, Cláudia, Frances, Karina, Josi, olha ali ó, Orly, compartilhado em modo público, isso aí Orly. Bom dia, Joana, Rosimeire, Raquel, Netinha, Valéria. Bom dia, Dani, eu vi o Detox de Emoções, muito bom, acabei de assistir. Que bom, Dani! Que bom que você já assistiu, ó gente, quem já está inscrita, foi mandado pro e-mail hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, eu mandei o e-mail pra vocês com o Detox de Emoções. Então assistam, quem já está inscrita, já está no e-mail, confiram o e-mail de vocês lá no spam ou lixo eletrônico. Às vezes, se vocês não encontrarem na caixa de entrada, ele está lá, já marquem como e-mail seguro, tá juliana.metaclara.com.br Então já anotem esse e-mail como e-mail seguro, pra que vocês possam estar recebendo bônus. Certo? Bom dia, Jaqueline, Jussara, Júlia, Selma, bom dia, Rita e Alismara. Bom dia, aqui em Vitória está frio e chovendo, mas estou cheia de disposição. Bora então, isso aí, Alismara, gostei. Bom dia, Lidiane, Rita, Silvia, Valéria, bom dia, minha rainha, amo toda manhã estar com vocês. Aí, obrigada pelo carinho, Val. Bom dia, Jussi, Elita, Solange, Josi, Raimunda, bom dia, Vanda, bom dia, Jaque, Rosana, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, muito gelado. Ai, Rosana, eu imagino. Imagino o frio que tá, gente, quinta-feira de manhã a gente está indo pro Chile e a previsão aonde eu vou estar é menos 11 graus. Então vocês têm noção? Quero ver eu estar junto com vocês na segunda-feira, do lado de lá, fazendo live, hein? No frio danado. Bom dia, Joanice, Ale, Raimunda, Valéria, Sol do Espírito Santo, legal. Bom dia, Eagle, Eagle, isso, Carol, bom dia, Ju farei os exercícios depois do trabalho, combinado, Carol. Bom dia, Jussi, Deise, Ângela, Luísa, Netinha, Daiane, Rose. Tá muito frio aqui, não tá frio, gente, tá fresco, mas não tá frio. Bom dia, Rose, em Jax, Flórida, olha que legal, gente, amo isso, não temos barreiras, não é mesmo? Bom dia, Elaine, Rosiane, Raimunda, já compartilhei, obrigada pelo compartilhamento. Alessandra, Deise, Dani, Will, bom dia, Vera, Lúcia, Azinete, bom dia, Carol, Márcia, bom dia, Elaine. Ó, a Dani também acabou de assistir, Dani, Will, legal. Bom dia, Miley, bom dia, Marisa, Matilene, Luísa, Deise, Cris, bom dia, Cleiva, Vera, Lúcia. Muito bem, gente que chegou por aqui, por nada, você é melhor, obrigada, sempre ajudando, bacana, Val. Meninas que chegaram por aqui, sejam muito bem-vindas a essa live de hoje. Nossa, eu acho que eu subi demais a minha câmera, eu tô até ficando assim, ó, já com vocês, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que vai me facilitar um pouquinho. Aí, depois eu subo na hora do exercício. É, quero ver aqui, eu com terça sofro pra caramba, imagina, menos 11. Imagina, Solange, não quero nem ver, mas como é intuito, é pra ir esquiar, então a gente quer que neve mesmo, né? Meninas, vamos lá. Gente, ontem rolou a nossa live coaching ao vivo, falando sobre um assunto muito legal. Magreza, sucesso e riqueza. Palavras super poderosas, que às vezes elas são tão poderosas, que a gente acredita, mesmo que de maneira inconsciente, que é algo inatingível. Magreza, sucesso e riqueza. Foi o tema da nossa live de ontem. Então, quem não assistiu a live de coaching de ontem, eu sugiro que vocês assistam, porque foi um conteúdo bem legal. A gente quebrou algumas barreiras com relação, tanto ao sucesso, tanto à magreza, quanto ao sucesso, quanto à riqueza. Quem não assistiu ainda, assiste, porque o conteúdo foi muito bacana. Live de ontem, certo? Ontem à noite. Por que que tá acontecendo essas lives no domingo à noite? Porque é um preparo pra nossa semana Meta Clara. Então, a gente está em um processo de aquecimento pra uma transformação. Muitas das mulheres que me acompanham aqui, me acompanham porque tem essa busca, não somente por um corpo perfeito, mas por viver a sua melhor versão. Então, quando a gente fala em estar vivendo a nossa melhor versão, a gente não tá falando apenas de ter um corpo bacana. Quando a gente tá falando em ter a nossa melhor versão, é a gente estar buscando equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. A ideia é que a gente sinta-se muito bem com a gente, que a gente comece a ter mais coragem de ser quem a gente é na nossa essência. Então, realmente, essa é a nossa proposta. Que você se prepare pra você ter um encontro com você mesma, pra que você faça as pazes com o seu espelho, pra que você se exija um pouco menos e que você realmente consiga curtir mais a vida. Que você consiga, dentro da realidade que você tem hoje, viver a sua melhor versão. Então, realmente, a ideia é, essas sessões de coaching entrarem no domingo, antes aí dessa nossa semanada, que a gente vai ter bastante conteúdo, é um preparo pra quem realmente quer extrair mais da vida. Quer aumentar os níveis de energia, quer ter mais disposição, mais alegria. Então, realmente, essa é a nossa proposta. Então, quem tá nesse processo... Ó, a Doralice estava na live ontem, foi ótima. A Ana Maria também, legal. Então, gente, o que é importante? No domingo, não nesse de ontem, no outro, teve a live que a gente falou sobre a autoestima. E a gente desmistificou um pouco da autoestima, porque, normalmente, quando se fala de autoestima, é estar arrumada, passar uma maquiagem, e vai muito além daquilo que o nosso físico aparenta. Muitos aspectos implícitos no nosso dia a dia destroem a nossa estima, gente. Destroem, às vezes, o que os outros falam pra gente, o que as pessoas de fora exigem de nós, faz com que a nossa estima comece a cair. E as nossas escolhas, elas estão completamente atreladas à nossa estima. Se a gente está com uma estima baixa, a gente provavelmente fará escolhas muito negativas. A gente, quando está com autoestima, quando a gente está se sentindo muito feliz, a gente vai fazer o nosso exercício. A gente vem aqui com a Julie, faz, não fica só assistindo. Quando a gente está com uma estima elevada, a gente consegue fazer escolhas positivas na nossa alimentação, a gente tem mais vontade de se cuidar. Então, realmente, é isso que nos move a fazer boas escolhas. Só que a gente nunca percebe que a estima está atrelada, muitas vezes, a outras coisas. Que estão implícitas. O que seria implícitas? Que estão escondidas. Que a gente não tem consciência que aquilo afeta a nossa estima. Então, assistam. Vale a pena vocês acompanharem cada pedacinho desse preparo para a Semana Metaclara, porque está tudo preparado para que essa transformação ocorra, para que vocês comecem mesmo. Ah, eu quero entrar num processo de emagrecimento, Julie, mas não me sentir mais frustrada por tentar e não conseguir. Então, gente, venham e venham acompanhando todo esse conteúdo que está sendo preparado para vocês. que tudo isso faz um sentido quando vocês chegarem lá na semana e começarem a ver tanto conteúdo. Certo, gente? Olha, Maria de Fátima, sou Metaclareira e já compartilhei. Muito obrigada, Maria. Deixa eu só baixar o volume desse meu relógio aqui, porque senão vai ficar atrapalhando vocês também. Vamos botar isso aqui em modo avião e pronto. Gente, e agora eu quero saber. A Valéria, sou muito bem, me sinto com 30 anos e tenho 50. Olha que coisa boa. Meninas, oi Gisele, sou Metaclareira 2.0. Muito bom, Gi, que bom que você está aqui. Meninas, nossa aula de hoje, vou avisando vocês, é de suar a camisa, é mesmo. Então, minha sugestão é que vocês vistam um tênis, porque a gente vai fazer exercícios com mais impacto hoje. Serão cinco exercícios. Então, meninas que são novas por aqui, tem gente nova por aqui hoje. Exercícios iniciantes, intermediários e avançados. Quem é iniciante? Quem está começando por aqui? Quem é intermediária? Que já está fazendo as aulas comigo aí há mais de um mês. Avançado, meninas que estão comigo já há muito tempo e também as meninas da turma fechada. Vamos derreter o tanquinho. Dani, hoje nós vamos. Então, nossa aula de hoje, ela é mais intensa. Gente, vou passar a didática da aula. O que é a didática da aula, gente? Eu vou mostrar como que vocês vão executar os exercícios. Então, é importante, compartilhem essa live agora para que todo mundo vai entrando e a gente consegue aí ensinar todo mundo, passar a didática para todo mundo desde o início. Vamos prender os chuchulinos, colocar o tênis no pé, Dani. Aí sim a gente começa a aula de hoje. Não, não, só eu, né? Olha, e o mais importante de tudo é que eu falo e vocês não esquecem, né, gente? Então, ó, nossa aula de hoje. Cinco movimentos. A ideia é que meninas que estão em modo iniciante façam apenas os cinco minutos comigo. Quem depois quiser fazer duas rodadas para intermediário, três rodadas para avançado, pode fazer. Então, a aula vai ficar com no máximo 15 minutos. Combinado? Gente, então, como que nós vamos começar nossa aula de hoje? Vou passando a didática. Abdômen é comigo. É isso aí, Orly. Vamos lá. Gente, compartilha, hein? Quero ver vocês garantindo o sorteio da garrafinha para quarta-feira. Outra coisa importante. Quarta-feira, às 8 horas da noite, vai ter o Júlio com vida. E quem vai estar comigo? O meu instrutor do método The Rose, que ele é demonstrador, inclusive, do método e vai estar falando sobre performance emocional. Sinceramente, gente, anota no celular, marca aí no despertador, porque ninguém pode perder essa live de quarta-feira. Vai ser realmente incrível. Ele tem um conhecimento imenso para passar para vocês e, com certeza, é uma live que vale a pena já colocar aí na agenda. Gente, então, vamos lá. Primeiro exercício de hoje. Corrida básica. Então, quem for fazer em modo iniciante, vai fazer alternado de ponta e calcanhar. Aqui, mantendo alinhamento postural, sempre movimento do braço ao contrário da perna. Corridinha intermediária, tirando o pé do chão, mas não muito. Então, aqui. Para quem vai fazer em modo avançado, corrida mais alta, elevando o joelho mais próximo do quadril. Certo? Então, a gente tem três movimentos. Júlia, tenho problema nos joelhos. Posso fazer? O que é importante, Dani? É visitar seu ortopedista para ver o que ele te fala com relação aos exercícios e, às vezes, ele vai te passar um ângulo que você pode trabalhar. Outra coisa importante, Dani. Faz um movimento, por exemplo, como esse de corrida. Tu vai fazer em modo iniciante, alternando ponta e calcanhar, evitando o impacto na sua articulação. Outra coisa que é importante, no agachamento, como eu não sei o ângulo que o seu médico permite que você trabalhe, faz ele sem descer muito, tá? Mais curtinho. Não faz uma descida tão avançada, tão lá para baixo, certo? Um ângulo menor. Então, a gente vai fazer, primeiro, para aquecer. Corrida. Segundo, a gente vai fazer um agachamento aqui, ó, gente. Tô aqui, pernas unidas. Deixa eu vir mais pra cá, que acho que eu caio na câmera. Afasta, volta, afasta, volta. Então, a gente vai fazer um agachamento com deslocamento. Meninas que estão iniciando, tô sem cadeira aqui perto agora, mas vocês vão utilizar a cadeira. Então, vocês vão sentar lá numa cadeira e voltar. Meninas que estão em modo intermediário, vão fazer o agachamento sem deslocamento. Então, desce e volta. Meninas que estão em avançado, vão fazer com o deslocamento, certo? Ah, só recebi um recadinho aqui. Gente que não se inscreveu na Semana Meta Clara ainda, pode se inscrever agora, escrevendo aqui nos comentários Eu Quero, porque vocês já vão receber o link lá no Messenger de vocês. Então, quem não está inscrita na Semana Meta Clara ainda, escreve Eu Quero aqui nos comentários, que vocês recebem o link de inscrição lá no Messenger. A Semana Meta Clara é um super evento onde eu vou estar ensinando vocês quais são os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. É um evento completamente, 100% online e também gratuito. Vocês não pagam absolutamente nada e ainda têm acesso a todos os bônus da semana. Então, escreve Eu Quero nos comentários que vocês vão receber o link para se inscrever gratuitamente no Messenger de vocês. Coloquem o e-mail corretamente e o WhatsApp também com o código diário, certo? Então, vão escrevendo aqui e vocês já vão receber o link lá no Messenger. Messenger, fechou? Primeiro exercício de hoje, corrida. Segundo, agachamento com deslocamento para quem vai fazer em avançado. Intermediário e iniciante. Intermediário, só movimento de agachamento e iniciante usando a cadeira, certo? Segundo, terceiro, desculpa, tesoura. A tesoura, a gente vai fazer aqui, ó. Perna, para frente e para trás. Então, ó, é um alternado mesmo. Vocês vão alternando. Perna, frente e trás. Esse exercício, eu não tenho muitas variações. Porém, quem tem lesões aí de joelho que não se sente muito confortável, eu vou passar outra variação que é panturrilha, tá? Então, vocês só vão elevar os calcanhares. Então, essa é uma variação que a gente pode estar utilizando na tesoura. Perfeito. Aí, a gente vai para o Mountain Climbers. Eu agora vou até baixar aqui a câmera para vocês olharem melhor. O Mountain Climbers, ele tem três variações. Iniciante, intermediária e avançada. E eu peço que vocês respeitem as variações, certo? Gente que não se inscreveu na Meta Clara, na Semana Meta Clara Emagrecimento, escreve. Eu quero aqui que vocês já vão receber o link para se inscrever lá no Messenger. Gente, vou colocar aqui para passar o Mountain Climbers. Mountain Climbers, a base dele é a prancha. Então, para vocês fazerem ele, vocês precisam estar executando a prancha numa boa. Se vocês ainda não fazem a prancha numa boa, minha sugestão é que vocês utilizem a prancha como um modo iniciante. E ainda não o Mountain Climbers, certo? Porque precisamos de estabilização escapular para fazer o Mountain Climbers. Se você já sente que a prancha é super difícil, então faz a prancha nesse primeiro momento e aí depois você vai para o Mountain Climbers, certo? Vou passar, então, iniciante, intermediário e avançado. Lembrando que o iniciante, ele é a prancha. Deixa eu só virar o tapetinho aqui. Deixa eu ver, todo mundo me enxerga assim. Bacana. Então, aqui, gente, Mountain Climbers. Estou em prancha e aí eu vou fazer uma corrida. Deixa eu só virar meu tapete, senão eu destruo ele ali. Então, aqui, eu estabilizo minhas escápulas. Como que é a estabilização das escápulas? Empurro o chão. Não deixo ela fazer isso aqui. Então, empurrei o chão. Aí sim eu corro, trazendo o joelho de encontro ao peito. Esse é o nosso exercício mais avançado. Então, é o Mountain Climbers propriamente dito. Quem vai fazer em modo intermediário? Vai puxar a perna, volta, puxa e volta. Aqui. Quem vai fazer em modo iniciante? Inspira, sobe em prancha. Inspira, volta, sobe em prancha. Ok? Então, este é o Mountain Climbers. Essas são as variações. Importante sempre estabilizar as escápulas. Empurra o chão, mantendo as escápulas sempre estabilizadas. Terminado o Mountain Climbers, a gente vai para o abdominal. Quem vai fazer em modo iniciante? Inspira, solta o ar e sobe, sem pressionar o queixo lá na direção do peito. Então, subo para o alto, volto, sem fazer esse movimento do pescoço. Quem tem dificuldades para fazer abdominal? Tem vídeo lá no canal do YouTube explicando certinho, passo a passo, como que vocês executam ele sem sentir dor. Fechou? Iniciante. Intermediário. Pode prender os pés embaixo do sofá, embaixo da cama. E com o auxílio dos braços, subir no movimento inteiro e volta. Sobe inteiro e volta. Se não faz a subida completa ainda, não tem problema. Vai fazer o modo iniciante. Quem está em nível avançado e consegue, vai deixar as duas mãos apoiadas sobre os ombros. E aí sim, sobe inteiro, volta. Sobe e volta. Certo, minha gente? Alguém tem dúvidas? Não tem dúvidas? Me contem. Tem alguém que tem dúvidas sobre algum movimento? Então, certo? Temos. Corrida. Terminou a corrida, a gente tem tesouro... Desculpa. Tem agachamento. Deixa eu até ver se é essa ordem. Vamos pegar minha colinha aqui. Isso. Corrida. Terminou a corrida, a gente tem agachamento com deslocamento. Terminou o agachamento, a gente tem tesoura. Depois, a gente tem os exercícios aqui do chão. Mountain climbers e abdominal. Faz tempo que não fazemos o quadradinho. Nossa, que ele queima as coxinhas mesmo, né, Dani? Verdade. Certo? Então, são esses movimentos de hoje. São cinco. Alguém tem dúvida em algum deles? Alguém tem dúvida? Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Porque aí a gente vai começar a nossa aula de hoje. Meninas que não se inscreveram na Semana Meta Clara, aproveitem. Já façam a inscrição agora. 100% gratuita e online. É só escrever eu quero aqui nos comentários e fazer a sua inscrição e aprender quais são os bloqueios que impedem o processo de emagrecimento. Certo? Então, meninas que já receberam o bônus Detox de Emoções, depois que vocês assistirem, escrevam nos comentários lá do vídeo. Porque como ele é um link privado, só consegue assistir esse vídeo quem recebeu o link. Senão, não consegue assistir. Então, só vai conseguir quem está inscrita. E aí eu quero que vocês me escrevam para eu saber o que vocês acharam da nossa aula Detox de Emoções. Eu sempre digo que esse é um Detox que realmente emagrece. Gente, então vamos começar nossa aula de hoje? Vocês estão prontas? Júlia, eu quero outra garrafinha. Para ter garrafinha, vocês precisam compartilhar essa live e escrever. Sou Meta Clareira aqui e eu estou torcendo para que vocês batam essa meta, porque está assim, quase lá, hein, gente? Mais alguém compartilhando por aí, a gente bate a meta de hoje e vocês garantem sorteio para a quarta. Bom dia, Elisângela. Olá, então Valéria está pronta. Quem mais está pronta? Opa! Vocês estão prontas? Podemos começar nossa aula de hoje, gente. Deixa eu desbloquear aqui e colocar o nosso cronômetro para funcionar. Deixa ele não apagar a luz, senão eu me perco no meio da nossa aula. Gente, eu vou fazer os exercícios primeiro em pé, depois quando eu for para o chão, eu vou dar uma pausa aqui no nosso cronômetro para eu colocar a câmera aqui embaixo, tá? Que daí fica mais fácil. Que aí vocês me enxergam, senão vocês não me veem. Combinado? Pronto, cronômetro. Vocês estão prontas? Eu já compartilhei e já tenho a garrafinha e ela chegou no dia do meu aniversário. Foi demais, né Valéria? Eu achei o máximo isso. Vamos lá? Estão prontas? Jussi, vou pôr o tênis. Então corre, Jussi, colocar o tênis. A Keyla já está pronta e já compartilhou. Muito bom. Vamos balançar esse corpítio. Vamos mesmo, Rê. Certo? Então vamos lá? Vocês estão prontas? Me avisem. Angela, bom dia. Está pronta também? Felipinho também está pronto? Quero ver vocês dois fazendo juntos, hein? Adoro quando recebo a fotinho de vocês dois. Vamos lá, gente. Estão prontas? Bora, galerinha. Isso aí, Doralice. Gente, vocês não vão garantir sorteio, não. Não acredito numa coisa dessas. E eu querendo mandar garrafinha para todo esse Brasil. Fala para mim. Foi super top. Oi, Jussi. Estou aqui também? Meninas da turma fechada? Estão em peso? Estão prontas? Ana Maria, bora, bora, bora. Fábio, bom dia. Vamos, vamos. Estou aguardando ansiosa. Então vamos, Thaís. Meninas, vamos lá então? Bora. Quem é nova por aqui? E as lives acontecem em segundas, quartas e sextas. Na sexta, nosso bate-papo com o sucão. Essa sexta eu ainda não sei como estaremos. Porque eu vou estar meio chegando lá em Santiago, então. Mas vou batendo um papo com vocês. Me acompanhem no Instagram, hein, gente? Porque aí vocês sabem o que está rolando. Tá bom? Bora, meninas. Então vamos começando, mexendo esses braços, acordando as nossas articulações, colocando um sorrisão nesse rosto, gente. Até abrir aqui a minha sacada hoje pra vocês verem esse sol lindo que está em Joinville. Afasta bem esses braços, amplia o movimento, exagera no movimento de braços. Desce a cabeça pra um lado, desce a cabeça pro outro. Mantém os ombros alinhados, ó. Não balança aqui, soltando as articulações, soltando tensão do pescoço, que às vezes a gente acumula e nem percebe, não é mesmo? Muito bem. Lá na frente agora, nossas mãos hoje vão trabalhar em sustentação no mountain climbers ou na prancha. Então, capricha no movimento, acordando as articulações dos punhos, faz o giro, já aproveita e movimenta os dedos também. Estampa um sorriso no rosto, gratidão pela vida e por estar aqui. Agora gira pro outro lado. Bora, quem tá chegando, meninas? Já estamos começando a nossa aula de hoje. Aí, cruza as duas mãos, estica os braços lá em cima, espreguiça. Oh, coisa boa! Aí, solta os braços lá pra trás e solta o corpo lá na frente, aproveitando pra alongar para trás da coxa. Muito bem! Solta os braços, solta o pescoço e vem desenrolando, subindo. Quem tem encurtamento posterior? Ai, Júlia, não consigo tocar as minhas mãos lá no chão. Importante! Lá no canal do YouTube tem aula que ajuda vocês a minimizarem o encurtamento posterior. Gente, acordando articulações, então, de joelhos e tornozelos, girando as duas pernas, mantendo os pés inteirinhos lá no chão. E aí, gira. Muito bem! Mais um pouquinho. E agora, gira de fora pra dentro. Certo? E agora, mais uma vez, eu quero que vocês façam esse movimento, alternando pontas e calcanhares. Mantendo o corpo todo alinhado, postura, ombros no lugar, cabeça erguida, sorrisão no rosto. E aí, sim, mais uma vez, aproveita o movimento de pernas e já espreguiça lá em cima. Sobe na ponta dos dois pés e solta. Gente, então, vou começar a nossa aula de hoje. E aí, eu vou ligar o cronômetro. Eu vou dar uma pausa quando a gente for pro chão, certo? Então, a gente vai fazer três exercícios em pé. E quando a gente for pros exercícios no chão, aí sim, gente, eu vou colocar a câmera aqui embaixo. E pode colocar coração nessa tela antes de começar essa aula, porque vocês bateram a meta de hoje e estão garantindo o sorteio da nossa live. Então, todas vocês que estão aqui, que compartilharam essa live e também escreveram Som Metaclareira, estão participando do sorteio que rola na quarta-feira. Certo? Então, compartilhou, escreveu Som Metaclareira e está no sorteio. Porque vocês são fera, né, gente? É claro que vocês iam bater meta, mas como que vocês não iam fazer isso? Então, bora agora que vamos pra nossa aula, gente. Quem não se inscreveu na semana Metaclareira emagrecimento ainda. Evento gratuito, 100% gratuito e online. Escreve, eu quero nos comentários que vocês recebem o link de inscrição lá no Messenger. Vamos lá. Gente, vou ligar aqui pra gente começar. Vamos lá. Nada de ficar me assistindo e não fazer o exercício. Bora levantar agora desse sofá e da cama, porque eu não quero nada de ficar achando bonitinho olhando pro telefone. Levanta. Pijaminha mesmo do lado da cama e quero foto de todo mundo que fez a aula de hoje, hein? Vamos lá, gente. Um, dois, três. Deixa eu dar o iniciar. Começamos com a corrida. Foi. Vem comigo. Eu cuido do tempo. Vocês trocam quando eu troco aqui. Então, vem. Ó, corridinha. Eleva um pouquinho mais a perna. Quem já tá mais tempo comigo. Quem tá em modo iniciante, alternando ponto e calcanhar. Intermediário, uma corridinha leve. Quem tá fazendo a aula mais avançada, eleva mais esse joelho e acelera um pouquinho mais também. Vamos lá. Cinco minutinhos. Não é nada na ordem do dia, mas pro seu corpo faz diferença. Então, vem. Inspira pelo nariz. Solta lá pela boca. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aguenta firme. Primeiro minuto já está indo embora. Estamos a 54 segundos. Mais um pouquinho. Acelera. Mais alto. Vem. Aí. Desceu em agachamento. Volta. Desce em agachamento. E volta. Inspira subindo. Solta o ar descendo. Inspira quando sobe. Solta o ar quando desce. E faz esse deslocamento. De um lado. Pro outro. Força. Vamos lá. Mais um pouquinho. Inspira pra subir. E solta o ar pra descer. Força, gente. Estampa esse sorriso. E vem comigo. Vamos lá. Deslocando. Pra um lado e pro outro. Vem. Quem tem modo iniciante. Utiliza a cadeira. Lembra? Modo intermediário. Sem deslocamento. Muito bom. Aqui, gente. Tesoura. Pé. Frente. E trás. Quem tiver confortável. Pode fazer um movimento de braço. Aqui embaixo. Ou aqui em cima. Certo? Júli. Não consigo movimento de braço com perna. Mão na cintura. Faz pose. E tá tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Mais um pouquinho. Gente. Bora acelerar um pouquinho mais? Vai. Inspira. Solta. E acelera. Um pouquinho mais o movimento. Mais 15 segundinhos. Vamos lá. Estampa o sorrisão. Aí eu vou parar o cronômetro. Pra ir pro chão. Tá? Vamos lá. Aproveita. E já prepara o chão também. Enquanto eu tô preparando a câmera. Para um pouquinho. Só vou mudar a nossa câmera de lugar, gente. Aqui. Pra vocês enxergarem o movimento. Perfeito. Vem. Ó. Vou dar a sequência aqui. Como que é agora? Mountain climber. Sai lá no chão. E puxa. Quem vai fazer em modo iniciante? Prancha. Quem vai fazer intermediário? Uma perna de cada vez. Um, dois, três. Foi. Acelera. Empurra o chão. Alinha o pescoço. Sorrisão no rosto. Cinco minutinhos. Vai, gente. Aguenta firme. Segunda-feira. Apenas. Começando. Vamos lá. Mais um pouquinho. Gente, que calor aqui. Caramba. Que é isso? Vamos lá. Mais um pouquinho. Precisamente. Vinte segundos. Aguenta firme. Mais um pouco. Empurra o chão. Não desiste. Vamos lá. Dá uma aceleradinha no final. Muito bem. Virou, meninas. E menino, se tiver, é claro. Aqui. E... Sobe. Volta. Lembrando. Quem tem modo iniciante, faz lá embaixo. Lembra? Inspira descendo. Solta o ar subindo. Intermediário. Com auxílio de braços. E pés presos no chão. Avançado. Sobe e volta. Força. Mais um pouquinho. Vamos lá, gente. Mais vinte segundos. Lembrando que vocês podem fazer até mais duas rodadas. Certo? Intermediário. Duas rodadas. Avançadas. Três rodadas dessa aula. Dessa sequência de movimentos. Muito bem. Opa! Já estava aqui. Ultrapassando o nosso limite. Gente, abraça as duas pernas. Inspira. Solta o ar pela boca. Puxa as pernas lá para cima. Vira os dedos do pé lá para a cabeça. Estica as duas pernas bem esticadinhas. Mandando embora esse encurtamento posterior. Aí. Podem esticar braços e pernas. Espreguiçando lá no chão. Muito bem. Vocês até podem ficar aí no chão. Não tem problema. Deixa só eu chegar mais perto de vocês. Muito bem, gente. Como vocês estão após essa nossa aula de hoje? Contem para mim. Vamos lá. Vocês sobreviveram. Gente, a aula de hoje. Conforme o culminado. Cadê? Cadê? Cinco minutinhos. Cinco segundos. Galera. Top. Mariellen. Muito bom. Gente, eu não sei aí. Mas aqui. Falar para vocês que esquentou. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Quero ver. Me falem, me falem. Como é que foi derretendo? Jesus. Ufa, diz a Ana. Gente, que calorão, não é mesmo? Nossa. E assim, vou falar para vocês. Que aqui está um sol. Mas não está super calor. Mas eu estou derretendo. Derretendo. Rogélia. Maravilhoso. A Dani. Estou viva. Amo. Keylaff. Morta. Tudo. Que gostoso. Bom, Orly. Muito bom, Jússi. Top, 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 Claudineia. Isso aí, gente. Que bom. Quem não fez a aula ainda, gente. Me faz a aula. Certo? Outra. Quero a foto de quem fez a aula. Manda aqui no Messenger. Tira uma foto. E aí, manda para a gente. Para eu ver quem fez a aula de hoje. Quem quiser, pode mandar no Instagram também. Não tem problema. Aula maravilhosa. Muito bom. Bom demais. Gente, foi fácil. Foi difícil. Foi tranquilo. Conseguiram executar numa boa. Hã? Claro, né? Ela é uma aula mais intensa. Podem ver. Eu estou derretendo aqui. Isso é natural. É... Jússi, cabecinha para baixo. Jússi, olha uma amiga iniciando. O nome dela é Maria do Socorro. Isso aí, Jússi. Que bom que você trouxe amiga. Gente, tragam as amigas para esse movimento. Vamos espalhando essa mensagem para mais pessoas. Colocando mais pessoas em movimento. Eu sempre digo que eu só consigo cumprir a minha missão se vocês me ajudarem compartilhando e chamando mais pessoas. Júli, hoje meu marido me acompanhou. Muito melhor com companhia dele também. Somos metaclareiros. Que legal, Gi. Manda foto de vocês dois juntos. Gostei, hein? Gente, me mandem fotos. Quem fez a aula, vocês podem mandar a foto. E o que vocês acharam da aula. O que significa metaclara para vocês. Certo? Ótima aula. Obrigada. Que bom, Margarida. A Jússi foi maravilhosa. Legal. Meninas, vamos para o sorteio, então? Vamos para o nosso sorteio da garrafinha de sexta-feira. Então, quem bateu meta junto comigo na sexta e compartilhou e escreveu o som metaclareira está participando do sorteio de sexta. Anotem na agenda a programação dessa semana. Live, quarta-feira de manhã. Ei, última quarta do mês. O que temos, o que temos, o que temos? Aula de anos 80. Sim, senhoritas. Então, vai rolar aquela aula super mega cheia de energia na quarta-feira. Quarta-noite, gente. Oito horas da noite. Live. Júli convida com o Rodrigo Vivas, que é o meu instrutor do método The Rose. E ele vai falar sobre performance emocional. Anotem na agenda. E sexta-feira, bate papo com sucão, que eu não sei que sucão que vai rolar ainda, porque estarei em viagem. Então, me acompanhem pelo Instagram. Gente, vamos lá? Sorteio da live de sexta-feira. Bota coração nessa tela. Energia. Quero ver para onde vai essa garrafinha. Vamos lá? A primeira. E é Ricardo Cris. Sou meta clareira. O perfil é Ricardo Cris. Sou meta clareira. E a Cris ganhou a garrafinha. Cris da Samira vai entrar em contato contigo para pegar o seu endereço certinho. Ricardo Cris. Cris Samira. Com C-H-R-I. E ela entra em contato contigo para pegar o seu endereço e para mandar a garrafinha. Gente, nós vamos fazer um mapa agora com o nome de vocês e para onde cada garrafinha vai. Quero encher esse mapa, hein? Então vamos bater meta. Obrigada por mais um dia menos sedentária. Gratidão também, Dani. Parece que o coração vai sair pela boca. Estamos com o coração muito vivo aqui, né, Mi? Meninas. E meninos também, porque tem meninos fazendo aula. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Obrigada pela presença de vocês aqui. E nos vemos então quarta-feira às 7h45 da manhã com uma super aula cheia de energia. Beijo grande. Tchau, tchau.